Olá, Cacilo Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h36 da manhã do dia 4 de junho de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. O link para a lojinha do canal também. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas são abertas no canal, tanto no Instagram quanto na aba Comunidade do YouTube. Eu começo com um disclaimer que eu vou falar que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, volume ainda extremamente baixo. Acontecimentos, a gente tem a privatização da Sabesp com mais detalhes, completamente por oferta secundária, o que significa o governo vende ações que ele já tem em posse, a venda de 30% do total das ações da Sabesp. O caixa entra para o governo, como dito, nada entra para a operação, para a empresa. 15% vai ser feito através de uma forma de leilão para o investidor âncora que vai ter um contrato de 5 anos com o governo do estado, incluindo um não-compete, uma cláusula dizendo que ele não pode competir por concessões dentro do estado de São Paulo sem, pelo menos, ter parceria com a Sabesp e tem que dar preferência para a Sabesp em outras regiões do país. Os outros 15% vão ser jogados a mercado de acordo com uma quantidade de regras bem específicas. Para quem quiser mais interesse, eu não vejo muita relevância, mas para quem tiver mais interesse, dá para ver o ponto a ponto no comunicado que foi soltado pelo governo, se não me engano. A aeroporto de Porto Alegre, agora com previsão de abertura para dezembro desse ano. Está curioso para ver se a gente vai ter algum tipo de consequência para a concessionária que tem ali o mando do aeroporto. O Mantega, novamente, sendo sondado pelo governo para assumir um cargo de conselho no conselho de administração da Braskem, dessa vez. Está realmente tentando uma boquinha. Tão qualificado ele que ele é incapaz de conseguir um lugar que pague bem no setor privado. Impressionante. Isso é excesso de qualificação. Ele sofre preconceito por ser muito qualificado, por ser muito bom no que ele faz. É incrível. PMI, Industrial Global, planeta como um todo, de indo de 50 para 50,9 em maio, de acordo com a S&P. A gente tem ali um aumento levemente expansionista, acima de 50. PMI Industrial, dos Estados Unidos, o da S&P, indo de 50 para 51,3. Está em algum nível de expansionismo. E o PMI Industrial da ISM. Lembrando, ontem a gente teve um número que parecia absurdo e era absurdo. A gente teve um dado ali, algum stag, jogou um dado errado. A gente tem agora o correto da ISM, que vai de 49,2 para 48,7. Então, assim, quando a gente olha o S&P com algum nível de expansão, quando a gente olha o ICM com algum nível de redução, então os dados ali não estão casando no direcionamento. De qualquer forma, informação está aí. Agora sim com o valor correto para o divulgado pela ISM. Isso aí é PMI Industrial dos Estados Unidos. O PMI Industrial do Brasil, dando uma arrefecida considerável, indo de 55,9 para 52,1. Isso daí, em parte, é afetado pelo desastre ali no Rio Grande do Sul. Então, tem algum nível de efeito aí que não tem relação com evolução econômica efetivamente, mas sim com aquele evento pontual ali no Rio Grande do Sul. O primeiro movimento da nova CEO, a Magda Chambriar, alguma coisa assim, da Petrobras. Petrobras sendo feito, dá uma redução de 7,6% no preço do querido exame de aviação. Beijo da Azul aos acionistas da Petrobras que estão financiando aí a nossa operação. É sempre positivo, então não custa nada agradecer, né? A Prine, comprando a Welding, é a operação que trabalha para estender a vida útil e melhorar a confiabilidade e segurança operacional de ativos críticos ali para plantas industriais. Se não me engano, tem vínculo ali com usinagem. Mas, de qualquer forma, uma receita líquida nos últimos 12 meses, no primeiro trimestre de 2024, de R$35 milhões. Então, assim, muito, muito, muito pequeno, perto da operação da Priner. Não vi o valor pago e discriminado, que tem pouquíssima relevância na operação financeira. Parece muito mais uma expansão ali, diversificação de operação, do que propriamente algo relevante para a operação neste momento. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Azul e Dux, Nelgrid, Infracomers, Guararapes, Lojas Renner, Pets, XP, Açaí, Cruzeiro do Sul Educacional, Cogna e Minerva. Dicas de passagem eu não falei aqui, mas Cruzeiro do Sul Educacional teve divulgado ali em... Desculpa aí. Teve divulgado em Short Reel. A operação ali, teve uma decisão da STF obrigando o MEC a levar em frente a avaliação de quem pediu ali nas operações que tiveram pedido de avaliação de novas vagas para a medicina. Isso meio que obriga o MEC a fazer essas avaliações. A gente já tem ali com a Cruzeiro do Sul Educacional pelo que foi divulgado. Não vi nada ainda com relação à Cogna e Dux. Mas a gente tem ali com a Cruzeiro do Sul, que foi divulgado pela operação ontem, que eles têm ali 600 e tantas vagas, 670 se não me engano, vagas para avaliação que dobraria o tamanho de medicina dentro da operação, que é bem positivo. E isso já avaliado com visita em loco de quem tem para avaliar ali. E todas elas com nota 5, nota máxima pelo MEC. Então é basicamente a obrigação de continuar com isso e deve ser aprovado para a operação ali, que se tiver aprovação dos 6 processos em andamento, tem ali a dobrada, basicamente a dobrada, 98% em alguma coisa, basicamente a dobrada do número de vagas de medicina para a operação da Cruzeiro do Sul Educacional bem positiva. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre deixando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, nos vemos nas seleções mais tarde com as melhores partes da live de ontem. Valeu galera, beijão!